Bom dia, meus amigos, minhas amigas do canal Verde Já. A gente vai dar início aqui agora à continuidade do curso de Horta Orgânica. No primeiro momento, a gente fez um vídeo aqui mostrando do plantio até os estados culturais. Hoje a gente vai trabalhar com o controle de pragas e doenças até chegar na comercialização. Então, para fazer o controle de pragas e doenças, a gente tem várias alternativas. Então, a gente precisa primeiro entender o campo da teoria para chegar na parte prática também. Então, a lagarta, a gente está vendo aí um terror de muitos agricultores e agricultoras. É muito fácil fazer o controle de lagartas, mas a gente precisa entender por que ela aparece, por que ela causa dano no plantio. Então, a gente vai ver várias estratégias aqui de fazer esse controle que está mostrando. Por exemplo, a gente pode usar os próprios predadores, calda de fumo, de cebola, de cebolinha, extrato de pimenta, de ninho, de arruda. É muito produto que a gente pode fazer o controle das lagartas. Aqui também está o controle da formiga. A gente já fez um vídeo, inclusive, sobre lagartas, sobre formigas. Bem mais detalhes aí, vocês vão poder acompanhar também. E vamos falar também durante o vídeo sobre essas estratégias aí. Aqui está o nosso canal Verde Já. Quem não conhece ainda, eu peço que visite lá o nosso canal. A gente tem publicado sempre que possível, toda semana, vídeos sobre agroecologia, produção orgânica, sobre agrohomeopatia, experiências práticas de agricultores. Então, quem gostar, se inscreva, compartilhe, para ajudar nosso vídeo aí, nossa publicação. Inclusive, para aparecer playlist aqui, especificamente sobre esses vídeos que nós já gravamos sobre pragas e doenças. Então, vocês podem consultar lá, aprofundar esse conteúdo aí. Vários vídeos que a gente já postou, sobre controle de lagartas, de formiga, de coxonilha, de fumagina. Vários tipos de... Inclusive, usando agroapatia. Caramujos. Então, vocês podem consultar essa playlist lá, que eu vou colocar aqui na descrição, que está lá no canal Verde Já. Então, os princípios básicos que a gente tem que entender é que os insetos só são considerados pragas quando eles causam danos econômicos à cultura. Porque os insetos sempre existiram e sempre vão continuar existindo na natureza. Mas sempre tem os predadores, que a gente chama de inimigos naturais. Sempre tem a presa e o predador. O predador é o carnívoro, que come os insetos, e os insetos são vegetarianos, que come os vegetais. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, tem muitos insetos e predadores que a gente tem que guardar uma relação de preservar esses animais. Então, a gente tem as abelhas, tem aí o sapo, as aranhas, os passarinhos, que comem muitos insetos. Então, nós temos que criar condições pra que eles apareçam dentro da sua horta. Por isso que a gente chama de redesenho da propriedade. Quanto mais diversificada tiver a propriedade, não somente com hortaliça, mas também convivendo com mato, com plantas que produzem flores, com árvores pra atrair os passarinhos, com forrageiras, com frutíferas. Quanto mais diversidade, quanto mais a gente copiar a natureza, melhor. Então, pra gente entender, não somente como combater a praga e doença, a gente tem que entender por que apareceu a praga e doença. Então, nós temos que cuidar bem do solo. É a fertilidade do solo. Pra isso, a gente tem que ter uma boa adubação orgânica, correção do solo, remineralização desse solo, fortalecer esse solo, proteger esse solo. Sementes imúduas, sadias, em preferência adaptadas, sementes crioulas. Uma nutrição adequada. A planta precisa de mais de 40 minerais pra ela ter uma nutrição adequada. E aí, por isso que a gente lança a mão de produtos orgânicos que são completos. Vou mostrar aqui várias experiências aí com que tipo de adubo orgânico a gente tá falando. A variedade tem que ser adaptada ao seu clima, ao seu bioma, à sua região, à sua latitude, à sua topografia, à sua altitude. Não pode passar por estresse. A planta estressada, animal estressado, ser humano estressado é ser vulnerável, sujeito a doenças, sujeito a desequilíbrios, desarmonias, disfunções. Isso aí vem as doenças, os problemas, né? Então a gente tem que combater também esse estresse aí. Então a gente tem que rezar mais, tem que meditar mais, tem que estar mais colado aí com a natureza, seguindo aí o fluxo da vontade divina e não a gente querer tirar onde ser o controlador de tudo. Biodiversidade funcional. Quanto mais diversidade tiver, como eu falei, a gente vai ver isso na prática no instante, melhor. Porque você não vai ter muito problema de praga e doença, não. Porque eles mesmo vão garantir o controle e a harmonia. Mas se você não está fazendo o seu dever de casa, você pode lançar mão de iscas, de armadilhas, que são estratégias de captura de insetos, que antes de colocar ovos, lagartas lá no seu plantio, eles vão ser capturados na fase adulta. Ou também você pode lançar mão de defensivos naturais, de extrato de plantas inseticidas. Vou mostrar no instante aqui. Então a gente pode fazer defensivo de extrato de nin, de mamona, de fumo, de corda, de arrola, de cebola, de alho. Tem várias estratégias que a gente pode usar também, minerais, óleos, né? Eu vou ver aqui durante o nosso vídeo. E também não perder de vista a questão energética, né? Tem propriedades que a energia está baixa, a energia está negativa. Ou morreu gente lá, ou teve uma briga lá, uma confusão por lá, e a energia está meio pesada. Isso tudo influencia nos animais, influencia nos moradores, nos visitantes dessa propriedade. Tem gente de olho ruim, tem gente de energia pesada. Tudo isso influencia. Aí a gente trabalha com a meopatia, nesse aspecto energético, magnético aí. Trabalha com radiestesia, né? Mas esse é outro campo que a gente vai, já trabalhamos em outros vídeos. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando o tomate, o lado esquerdo, o tomate industrial, o tomate rasteiro. Bem mais resistente do que aquele tomate envarado, envara, tomate salada, né? Aqui eu estou mostrando o outro lado aqui, em volta do canteiro. Aquele mato que está lá no fundo é estratégico, é o que a gente chama do manejo do mato. Aquele mato não está atrapalhando em nada o seu canteiro, mas ele serve de abrigo, de morada para os predadores, para os inimigos naturais que vão controlar as pragas. Essa produção de tomate, por exemplo, aqui, é de um tomate que eu visitei há pouco tempo ali, de Agnaldo. Eu comprei ele aqui perto de Cascaleira, ali perto de Lauro de Freire, região metropolitana aqui de Camaçari, Salvador e tal. Então esse tomate dele, ele garantiu essa semente de muito tempo, ele disse que conseguiu dois tomates e não parou mais de produzir esse tomate dele aí. É um tomate adaptado, resistente, sadio, sem usar nada de veneno. Então uma horta, por exemplo, dessa aí, bastante diversificada, você não vai ter problema de praga e doença aí. Porque o inseto que gosta da couve não vai encontrar só couve, vai encontrar a cebola do lado cheirando, vai encontrar uma salsa, um poentro. Então isso aí que a gente chama de consorciamento, associação de cultivos, rotação de culturas, uma boa fertilização, uma boa adubação orgânica, adubos foliares. Aqui foi uma agricultora lá de Quilombola, lá de Miguel Calmon, que usou essa estratégia de colocar esses cortina para proteger dos insetos voadores. Aqui, por exemplo, no PAIS, Programa Agroecológico Integrado e Sustentável, que a gente chama de mandala, que está vendo aí uma horta bem diversificada, em volta aí, frutíferas, quebra-vento, plantas forrageiras, adubos verdes, o mato, tudo isso aí é estratégico. Essa filé de flores aí, por exemplo, esses flores aí vão atrair os predadores, vão atrair os inimigos naturais. Os inimigos naturais vão fazer morada aí e vão controlar os insetos da sua horta. Essa planta bastante conhecida, que o Margalidão, outros chamam de flor do mel, Titônia, essa planta atrai também muitos predadores, que vão comer os insetos. Além dela também fazer um papel importantíssimo no solo, que ela libera o fósforo que está fixado no solo. Paulo e cultivos. Então, esse abacaxi até ele produzir, você plantou tomate junto. Deve ter plantado tomate, couve, alface, rouca, o que você quisesse. Então, isso é o que a gente chama de associação de cultivos. Uma sucessão vegetal, uma planta dando lugar para outra, uma estratificação, cada um ocupando o seu andar. Então, a gente tem que ter esses fundamentos. Então, o primeiro princípio para a gente saber trabalhar com praga e doença, para não ter problema, é equilibrar o sistema, como eu vinha falando aí há pouco. Quanto mais diversidade, quanto mais combinação, quanto mais mistura, melhor para não ter problema de praga e doença. Então, se a gente quiser aumentar a fertilidade do solo, que é a base de tudo, o solo bem adubado, bem protegido, bem coberto, bem trabalhado, é um solo sadio, um solo fértil. Você vai ter uma planta também saudável, uma planta sadia, não vai ter problema de praga e doença. A praga e doença só ataca a planta que está desnutrida. Que está mal tratada, que está estressada, que está com o solo mal preparado. Então, para a gente garantir essa fertilidade do solo, que eu já fiz vídeos também sobre isso, falando de correção do solo, remineralização do solo, de adubos orgânicos, está tudo lá nos vídeos. Então, a gente pode usar, lança a mão aí, o biofertilizante, que é o adubo líquido, adubo foliar, planta de cobertura, cobertura morta, cobertura viva, adubos verdes, plantio direto e cultivo mínimo, mexer o menos possível nesse solo, fazer o plantio direto em cima do bagaço, em cima da cobertura morta, em cima da roçagem do verde, usar composto orgânico, fazer rotação de cultura, associação de cultivos, consorciação, usar o pó de rocha para fazer a remineralização do solo. Então, está aí o agricultor, por exemplo, fazendo o uso da calagem, do corretivo do solo, que é o calcário, junto com o pó de rocha. Está corrigindo o solo e está remineralizando o solo. Depois é que vem aí, depois é que vai chegar o adubo orgânico, o esterco, o composto, os adubos líquidos, o AM, o biofertilizante, mani e poeira, e por aí vai. Então, você está cuidando muito bem do solo para você ter plantas sadias. Aqui, por exemplo, é o AM. Já fiz um vídeo sobre isso, especificamente sobre o AM, que é o micro-organismo eficaz. A gente coleta essa folhagem lá na mata, coloca o arroz aí dentro, no micro-organismo vão colonizar esse arroz, a gente pega esse arroz cheio de bolô aí, separa os de cores claras, que são regenerativos, os de cores escuros são degenerativos, a gente descarta, devolve para a mata, ou bota no composto, no biofertilizante, mas a gente quer o de cores mais claras que a gente multiplica aqui, colocando no arroz, junto com a água, junto com açúcar, de preferência açúcar mascavo, demerara. Então, a gente vai, durante uns 10, 12 dias, botar dentro esses vasilumes fechados, não cheio até em cima, mas vai produzir gás aí dentro, todo dia você vai tirando esse gás, abrindo e fechando, 12 dias você já tem agora seu AM, você basta usar agora 50 ml copinho de café para 20 litros de água, ele rende bastante. Então, você tem agora a sua fábrica, como eu tenho a minha aí, de micro-organismo eficaz, fundamental para dar resistência às plantas, para fazer um arraizamento mais profundo, para se associar com os micro-organismos do solo, para vivificar esse solo, isso é o que a gente chama fertilização biológica. Então, está aí usando o EM, e o biofertilizante, e o produto homeopático lá em cima do pulverizador. Homeopatia, biofertilizante e o EM. Você vai dar uma fertilização do solo boa. Está aqui o Noela em Triunfo e Pernambuco, o seu biofertilizante, que a gente pode fazer inclusive, o biofertilizante enriquecido, não só esterco e água, mas também botar mato, botar melaço, botar fubá, botar leite, que tiver alguma coisa para botar, aí vai botando, o calcário, o pó de rocha, o forçado natural, uma farinha de osso, porta de mamona, tudo para enriquecer. Então, você vai ter agora, cascas de frutas doces, tudo isso que você tem agora. Olha essa fotografia aqui. Do lado esquerdo, o plantio todo queimado é pela geada. Do lado direito, o plantio que ficou, não sofreu o ataque da geada. Por quê? Porque o agricultor tem conhecimento, tem experiência com a agroecologia, ele usou água de vidro. Então, ele usou aqui, a cinza com a cal, que eu já falei dessa água de vidro. 100 gramas de cinza, 100 gramas de cal virgem, ou cal hidratada. Derrete as duas de um dia para o outro, coa e joga em 20 líquidos de água. Pronto, a planta agora está rica em silício, ela está com uma folha mais grossa, agora resistente, já está rica em cálcio também, e não está sujeito a praga e doença. O plantio desse aí, como a gente vê muito na agricultura sintrópica, na agricultura agroflorestal, entre as fileiras de frutíferas, de madeireira, de forrageira, frutíferas, a gente pode plantar hortaliças. Essas hortaliças aí, bem plantadas, sementes bem adaptadas, mudas bem produzidas, bem adubadas, um bom substrato, uma boa cobertura do solo. O plantio desse aí não vai ter problema de praga e doença. Então, na natureza, não exige crime nem castigo, só consequências. A gente tem que saber trabalhar com a natureza e não contra ela. A gente precisa estar sempre visitando o nosso plantio para evitar qualquer surpresa, a gente está sempre acompanhando se está tendo problema ou não de praga e doença. Se tiver, a gente vai corrigir. O ideal é fazer o preventivo, para não ter problema de praga e doença. Mas se aparecer, aí a gente pode lançar mão de estratégias como essas iscas, por exemplo. Essa isca aí de cor amarela, ou de cor azulzinha, como essa luva desse rapaz aqui. Essas cores azul clara. E essa cor amarela, os insetos voadores gostam dessas cores. Você pincela isso aqui de óleo de soja, óleo de cozinha, e elas vão ficar tudo pregadas. E agora, os insetos que iam colocar ovos, que iam produzir lagarto, que iam atacar o seu plantio, você capturou já a fase adulta. A gente pode lançar mão também de substâncias para repelir os insetos. Então, a gente pode lançar mão, por exemplo, aqui é uma estratégia da casca do ovo. Aqui é um conhecimento popular. Então, o predador, o inseto voador, que ia colocar os ovos nessa couve, esses ovos iam virar lagarto, a lagarta ia comer a couve, quando ele vai visitar essa couve e ver esses ovos graúdos aí, ele imagina o quê? Aqui tem um predador muito maior do que eu, no caso aqui, a galinha, o aconcai e tal. Ele vai dizer, eu não vou encostar aqui nessa bicha, vai me comer aqui, vai me pegar, vou me mandar daqui. E se manda. Esse plantio de hortelã também não está por acaso, não. É uma planta repelente, cheiro forte, espanta os insetos. Aqui, por exemplo, a casca de ovo de novo aí. Aqui ele jogou em volta do pé aqui das suas hortaliças, a canela. A canela e o cravo podem ser repelentes de insetos. As formigas, as formigas caseiras e outras aí, não encostam quando vê essa canela. E você pode também fazer a canela diluída em água e aspergir ou pulverizar aí nas folhas, como a dubo foliar, né? Então, aquele cheiro forte da canela espanta os insetos também. Um outro produto que você pode lançar a mão como repelente, excelente repelente, é a urina. Tanto pode ser a urina de vaca, pode ser a urina humana. Ela fica bem forte, ela tem um cheiro repelente mesmo. Tem gente que fica com receio de usar a urina humana, mas não tem problema. Ela depois, uma semana já saiu o cheiro todo, ela não deixou resíduo nenhum. A gente pode usar também a urina de vaca, mas quem não tiver, pode usar a sua mesma. Não tem problema de não. Então, se quiser usar na folha, usa no solo. É uma adubação de cobertura, adubação que vai enriquecer seu solo também. A urina é muito rica em nitrogênio. A gente pode lançar a mão de extratos vegetais, extratos de plantas cheirosas, por exemplo, a ruda, a cebolinha, o cravo de defunto, o coentro, a salsa, a cebola, o alho, são plantas com extratos vegetais que têm cheiro forte. Ou até plantar também nos intervalos, nas bordas duras da horta, do canteiro, essas plantas de cheiro forte. Então, você pode plantar manjericão, você pode plantar guiné, você pode plantar algumas plantas que têm esse cheiro forte para espantar mesmo os excertos. E as plantas atrativas são essas flores que estão vendo aí. Então, a flor e o mato servem como abrigo para os predadores. As flores são muito visitadas pelos predadores. Então, estrategicamente, você faz isso também na sua horta. Você pode fazer essa captura maçal que eu falei aqui a pouco, que são essas iscas, armadilhas luminosas, ou essas placas de cores amarelas ou de cor azul, pinceladas de óleo, vou mostrar distante aqui. Então, aqui, no caso, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui uma armadilha luminosa. Aqui é uma armadilha luminosa. Você acende isso aqui durante a noite, claro, né? Os insetos de árbitro noturno vão ficar dando voltas aqui em volta dessa luz. Aqui tem uns anteparos aqui do lado, ó. Então, os insetos vão ficando ou grudados aqui, ou se batem aqui nos anteparos e caem aqui embaixo, porque tem uma bacia de água com um pouquinho de óleo, de óleo de soja, óleo queimado, que eles vão ficar grudados as asas aí, não vai conseguir voar e vai morrer afogado. Observe aqui, por exemplo, um vasilhame de cor amarela. Ele pincelou aí, vocês estão vendo aqui agora, pincelou com óleo e pendura essas garrafas aí na própria horta do seu plantio. Os insetos vão ser atraídos por essa cor, vai ficar grudado nesse óleo aí e vai morrer. Não vai botar mais seus ovos, suas lagartas lá no seu plantio. Aqui esse cone invertido aí para proteger a formiga, né? A gente já muda aí da formiga, a formiga vai querer subir e não consegue subir. Então, está aí. A gente pode lançar uma também de inseticidas naturais. Então, vamos ver alguns deles aqui. Então, isso aqui tudo são vídeos que eu já gravei e estava no canal, está lá na playlist. Então, o vídeo de nin, por exemplo, eu estou mostrando aqui como é que prepara o nin. O nin é bastante conhecido aí, o pessoal do Adazabela está reclamando muito com ele aí. Mas é um extrato de uma planta inseticida de mais de 40 propriedades medicinais. Uma delas é ser verbífugo, é combater pressão alta, é combater colesterol e combater insetos também. Então, a gente pega um meio quilo, mais ou menos, meio quilo, um quilo de folha de nin aí, tira ali do estalo, para não murchar ali, para não danificar o liquidificador, faz uma cauda forte deles aí, bota misturado com água e com um pouco de álcool, porque o álcool é um fixador. Depois de 5 a 7 dias, você tem agora o extrato do nin. Você vai coar esse material e com um meio litro a um litro desse extrato para 20 litros de água. Excelente inseticida para qualquer tipo de insetos. aqui nessa figura do meio aqui, eu estou mostrando aqui detergente, que pode ser qualquer detergente, de álcool, de coco é até melhor, e óleo. Então, você pega meio litro de óleo, com meio litro aqui do detergente, mistura na garrafa PET, vira um litro, balança bem aqui, vai ficar um líquido de cor de leite, esbranquiçado. Você basta pegar um copo, um copo dessa mistura, certo? E colocar no pulverizador de 20 litros. Se você quiser, você pode colocar também o extrato do nin junto já com essa emulsão aqui do óleo com o detergente. Aqui a gente também tem outros produtos inseticidas. Está aqui a urina, repelente. Está aqui a casca de, aqui no caso, de anjico, região semeada, região da Caatinga. Tem muito esse anjico aqui. Essas cascas aqui tem um tanino, que é uma substância tóxica para os insetos. Aqui a gente tem o fumo de corda, que faz certificação orgânica. Os certificadores estão proibindo já esse fumo de corda, porque ele é muito forte. Esse aqui está até exagerado de arapiraca. Então, está aqui a solução do óleo detergente que eu falei há pouco. Está aqui o biofertilizante. Está aqui também a cauda sulfocálcica, que eu preparo com o quê? Com 100 gramas de sulfato que cobre com 100 gramas de cauda hidratada. Estourou os dois, derreteu, coou, pronto, para 20 litros de água para combater doenças das plantas. Então, o que não falta é receita. Aqui, por exemplo, você pode fazer o extrato da mamona, folha de mamona, planta tóxica, mata formiga, mata qualquer tipo de inseto. Então, você prepara aqui, tritura essas mamonas tudo aqui, essas folhagens também no liquidificador, faz o extrato com álcool e depois corra e aplica. Se quiser aplicar até junto já com o óleo detergente, como eu falei há pouco, fica melhor ainda. Porque o óleo detergente, ele gruda nas asas do inseto voador e ele não consegue mais voar. Ele fica asfixiado, ele fica sem oxigênio e sem poder voar e morre. Aqui a gente está usando a laranja podre aí, cheio desse bolo branco aí que é o fungo, penicílio, aí você joga no buraco da formiga. Esse penicílio vai atacar o fungo que alimenta as formigas, as formigas vão morrer. Já falei isso aí do vídeo sobre formigas. Aqui outro produto também inseticida é a água da mandioca, chamada manipoeira, nome indígena. Aqui no caso está dando os animais porque já saiu o veneno, depois de 10, 20 dias, 10, 15 dias, o veneno que é o ácido cianílico já evaporou, já saiu, ficou agora só essa manipura já fermentada que tem 15 minerais dentro dela, inclusive o enxofre, por isso que ela confere os animais. Alimento para os animais, que ela tem 15 minerais, é rica, e também tem o enxofre, por isso que os animais estão todos com essa pelagem bonita aí, porque ele combate mosca do chifre, combate carrapato, combate verme, o produto que o agrícola está jogando fora. Agora, como inseticida, a gente usa ela fresca, nova, que é veneno mesmo. Ela fresca você não pode dar para os animais, você vai matar os animais. Tem que esperar 10, 15 dias aberta para sair o veneno, que eu botei com curiosidade. A gente também tem que estar ligado na fase da lua. Então, eu já falei um vídeo também sobre as fases da lua, pessoal, procura muito esse vídeo aí, gostou muito, porque aqui a gente mostra a época certa de plantar, a época certa de colher, a época certa de fazer adubação foliar, a época certa de fazer adubação, a época certa de fazer uma poda, tudo isso é estratégico. Então, está aqui a calda sulfocássica, um outro produto que a gente pode fazer à base de enxofre, a gente bota o enxofre para cozinhar aí, junto com água e com cal virgem, depois de uma hora de fervura, mais ou menos, ela está com uma cor bem morena, bem morena e bem mais escura, aí você mistura com água, dilui em água e aplica. Ela tanto serve como inseticida, porque ela tem o enxofre, e serve também como fungicida, porque tem o enxofre e tem o cal. A calda bordalesa, a gente mistura o sulfato de cobre com cal, falando rápido assim, porque isso tudo já está nos vídeos, viu gente? A gente mistura, 100 gramas de sulfato de cobre, 100 gramas de cal hidratada, bota para derreter, depois coa, e bota em 20 litros de água, você tem a sua calda bordalesa agora para combater a doença das plantas, muito utilizada em frutíferas, em hortaliças. Biofertilizante líquido, você pode também fazer, já falei do biofertilizante, do EM, da manipuleira. E a gente pode lançar a mão também de uma ferramenta importantíssima, inovadora, que é a homeopatia. Também já mostrei os vídeos desse, a homeopatia, né? Aqui, por exemplo, um terror de muita gente nas hortas, é o caramujo. Então, esse caramujo aqui, africano, a gente pode fazer o controle dele com o próprio caramujo. A gente coleta alguns caramujos desses, faz a tintura mãe, depois da tintura mãe, a gente vai fazer o que a gente chama de ecoar, vai fazer a diluição e a sucução até chegar na 6CH. Então, existe cartilha de homeopatia, também já está no Google lá, é só procurar. Então, combate eficazmente, não somente o caramujo, mas você pode fazer um preparado homeopático da formiga, do percevejo, da colchonilha, do pulgão. É fantástico essa tecnologia da homeopatia vegetal, que a gente chama de agrohomeopatia. A gente pode lançar a mão também do controle biológico. A gente pode usar os próprios predadores, que eu já falei, atrair os predadores para eles fazerem o controle. E tem gente que compra já no mercado, que as indústrias também já estão ganhando dinheiro agora com esses insumos biológicos, né? Aí compra o tricograma, Bavélia, Metarrisa, o Bacillus turigiensis, para quê? Para controlar lagartas, para controlar determinados tipos de tripes, de insetos. Então, são parasitas, eles vão parasitar os insetos como verdadeiros predadores mesmo. Mas eu posso fazer isso na propriedade, atraindo os predadores, criando condições para eles chegarem na minha propriedade, e coletando também o AM, que o AM é seu micro-organismo eficaz, que tem isso aí tudo dentro dele. Esse Metarrisa, esse tricograma, está lá no AM. O que eu vou comprar? Agora, é claro, quem faz a agricultura de escala com agronegócio, pessoal que tem muito dinheiro, aí não quer ter trabalho, aí compra logo pronto. Então, outras caldas biocidas, a base de enxofre, o enxofre, como eu falei, ele serve para combater vários tipos de insetos, também nos animais serve para combater parasitas. A cinza, como eu falei, da água de vidro, a gente pode fazer a cinza, a água de vidro, que é o preparado de 100 gramas de cinza com 100 gramas de cal, calvídeo ou cal hidratada, e 20 litros de água. A cinza a gente pode usar também como fertilizante para adubar o solo, 100 gramas de cinza por metro quadrado de canteiro, excelente adubo, eu posso botar a cinza para enriquecer o biofertilizante, para enriquecer o composto orgânico, a cinza é uma excelente alternativa, barata, simples, eficiente, não tem custo nenhum, só é buscar. Extratos vegetais, já falei aí, vários tipos de extratos, são plantas de insetos de cinza, extrato de mamona, extrato de nin, e vários insetos de cinza, por exemplo, para a cebola, o alho, cravo de defunto, rangico, não falta o produto para a gente fazer os extratos. Óleos e sabões, tem a pimenta também, pimenta é um sete cinza muito forte, que está unindo, então a gente pode lançar sabão também de óleos e sabões, a gente que compra óleo mineral, mas óleo mineral é mais caro, você usa 1%, 1 litro de óleo mineral para 100 de água, 99 de água, ou então você pode usar óleo de cozinha, óleo de cozinha junto com o dedo da gente, que é muito barato, você pode usar o sabão de massa, o sabão de coco de preferência, 400 gramas, aquela barra de sabão de 400 gramas, ralando ele, derretendo no fogo, coando, misturando em 20 litros de água, já é suficiente para combater qualquer tipo de coxoneira, de pulgão, de tripes, combate tranquilamente, então você pega logo o dedo da gente líquido com óleo de soja, faz aquele preparado que eu já falei, bota um extrato também junto aí de pimenta, de fumo, de mamona, e aí pronto, não tem mais nada para você ganhar essa guerra tranquilamente com os incêndios. Então, as finalizações dessa parte de controle de praga e doença, garantir o equilíbrio do ambiente, harmonia, o máximo diversificado possível, o principal insumo é o conhecimento e a experiência do ser humano, o foco principal deve ser o sistema e não a cultura ou a praga e a doença, é equilibrar o sistema como um todo, os insumos devem ser, não só as consequências, mas corrigindo as causas, então é melhor fazer uma boa adubação, uma boa correção do solo, uma boa remineralização, adubos foliares, adubos orgânicos, aí você não vai ter problema de praga e doença, então não é combater a praga, combater a doença, combater o que está gerando elas, que é a causa e não só combater efeito, então as pragas elas não são a regra, são o efeito e as consequências, aí você consegue realmente produzir tranquilamente, sem problema de praga e doença nenhum, então você vai ter aí um produto desse aí, sadio, natural, orgânico, limpo, para garantir sua saúde, e você vai levar agora para comercialização os seus produtos, a gente vai levar para os entrepostos, a gente pode levar o produto já processado também, a gente pode vender através de cestas, no varejo ou no atacado, a gente também tem que garantir uma fidelização do nosso cliente, tratando o cliente bem, então está aí o ponto de colheita, a gente também tem que saber qual é a época de colheita de cada produto, de uma alface, 45, 80 dias, dependendo da variedade dos tratos que você deu, já está colhendo, se passar de 90 dias, seu alface já está amargo, já está ruim, a salsa, dois meses já está colhendo, o coentro, então dois meses, dois meses e meio já está colhendo, se você plantar um rabanete e demorar mais de um mês para ir for colher, você já perdeu seu rabanete, ele com 25 dias, 20 dias, 20 a 25 dias já está produzindo, senão ele vai rachar, vai dar problema, faltou o bolo, parará, então você tem que saber o ciclo de cada cultura também, então está aí a garotada já desde cedo trabalhando com hortaliça, é muito interessante, colhendo e consumindo em saladas, em sopas, em essas verduras aí, é muito bom botar a criançada já desde cedo, hoje os filhos de vocês, nossos filhos, para ir já gostando de plantar, gostando de colher, gostando de consumir hortaliças, que a maioria não gosta, fica comendo produtos processados aí, cheio de doenças já, então está aí agulizado com a mão na massa, para você comercializar também, é bom ter um atrativo com uma barraca dessa aí, essa aí com certeza vai ser sucesso, no Instagram, Facebook, nas redes sociais, na internet, então você pode fazer uma feira livre também, vender diretamente ao consumidor, isso é bom, porque ganha, é uma relação de ganha-ganha, não é uma relação apenas mercantil, você agora vai garantir sua fidelização, sua clientela, mas para isso você tem que tratar bem seu cliente, então, aqui a feira de Jacobina, então, aqui eu conheço a turma toda, agradeço por esses meninos tudo aí, então está aí o Isaías, está aí a Cida, está aí a Ana de Leel, então esse pessoal já produz tudo orgânico hoje, então eles trabalham com hortaliças, com frutas, com flores, com derivados, com raízes, com tubérculos, com açafrão, com remédios, com sucos, com polpas, com doces, com bolo, com geléas, então eles trabalham tudo, já processados inclusive, porque o consumidor, aqui por exemplo, ele botou essas flores aqui, não foi por acaso não, aqui é para atrair já, os primeiros fregueses que chegavam é que ele ia logo bater um papo com ele, conhecer essas flores, querer comprar um pouquinho dessas flores também, e aí você já começa a garantir a sua clientela, para garantir a clientela, a gente também tem que ter diversificação na produção, não levar só um, dois, três produtos, quanto mais diversidade, melhor, porque o cliente quer comprar mais coisas, e se fizer um produto pré-processado, melhor ainda, você já leva, por exemplo, um aipim já descascado, um feijão de corda já desmulhado, um cortadinho de couve, porque o cliente da cidade grande não quer ter mais de trabalho, não tem tempo, é correria da nada, então ele paga até um pouco mais caro por esse produto já pré-processado. Aqui, por exemplo, você vender o cacho de banana por preço barato, por machucar, transportar, você já vende e a banana passa, ganha muito mais dinheiro desse jeito, já faz um doce. Aqui, por exemplo, o arigotor pode vender também as cestas, então tem muita gente hoje já anunciando na internet, nas redes sociais, o que é que ele produz, o que é que ele tem de produto naquela estação, naquela época do ano, o cara liga, ele manda entregado ou ele mesmo aluga um carro para levar ou mototáxi, ou ele mesmo leva e está entregando nas residências, então é uma estratégia de vendas também a cesta orgânica. Você também tem uma estratégia de comercialização que é o mercado orgânico, mercado institucional, então você pode produzir para vender para o PA e o PNAE, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, então o governo federal tem esses programas para atender as escolas, alimentação escolar, que a gente não deve mais chamar de merenda escolar, que dá a ideia de merendinha, também a alimentação escolar de preferência orgânica, inclusive o governo paga 30% a mais se o seu produto for certificado e for garantido que é orgânico, então a estratégia também de escoar sua produção é vendendo para o mercado institucional. Então tem as barracas também muito interessantes, que é o contato direto do produtor com o consumidor, esse agricultor faleceu há pouco tempo, é o Jones, lá de Pernambuco, tive a oportunidade de conhecer ele, a esposa dele, dona Leny, é uma propriedade muito bem diversificada, é um exemplo de produção agroflorestal lá de Pernambuco, então ele leva para levar seus produtos tudo para a feira, não só hortaliça, mas frutas, tubérculos, raízes, gelé, doces, remédios, então o máximo possível que ele possa produzir na propriedade e beneficiar esses produtos também, porque isso agrega valor, você ganha mais dinheiro vendendo um bolo, uma gelé, um remédio, só vendendo em natura. Outra estratégia é vender também através de cestas, como eu falei há pouco, para você levar esse produto até o consumidor, tem muitos mercados interessantes hoje também, é o CSA, são consumidores que sustentam agricultores, grupos de consumidores que já pedem os produtos ou vão lá buscar seus produtos e eles até adiantam o dinheiro para os agricultores, os agricultores com esse financiamento, com esse adiantamento já produzem e já garantem a entrega para ir abatendo daquele dinheiro que ele recebeu adiantado dos consumidores, isso é chamado CSA. Agora, quando você vai vender para outro município, para outro estado, aí seu produto tem que ter certificação, então o selo vai garantir que seu produto é realmente orgânico, então existe certificação por auditoria, certificação participativa que é a mais recomendada para os agricultores familiares, agricultores camponeses, camponesas, porque sai mais barato fazer uma certificação participativa. Então está aí, uma colher de produtos orgânicos, limpos, sadios, garantindo a saúde, garantindo o preço justo e garantindo também essa relação campo e cidade, essa relação que precisa se estreitar mais a cidade com a zona rural. E para finalizar, está aqui a experiência de Carlos, Carlos, o pai dele, trabalhava no polo petroquímico de Camassari, voltou para a zona rural, começou a trabalhar orgânico, o Carlos foi no embalo dele, esse de chapéu grande aí, estou do lado dele aqui, a Belinha, o secretário da agricultura de Santa Bárbara, eu fui levar essa turma para visitar a experiência de Carlos, está aqui na agricultura de Santa Nova, também que eu passei lá, peguei ela para ela conhecer, e o Carlos hoje, como filho desse agricultor, está lá hoje no vácuo dele, já produzindo orgânico, vendendo na Universidade Estadual de Filha de Santana, na UFRB, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, vendendo as filhas orgânicas, também tem as filhas na cidade de Filha de Santana, então está aqui essa beleza de produtos, a gente já coincidiu a nossa visita lá, que a gente estava colhendo, lavando esses produtos, preparando já, embalando para levar para a filha no outro dia, então isso aí é autonomia, isso aí é independência, isso aí é liberdade, isso aí é uma produção natural, que garante a um produtor sua renda com dignidade, promovendo saúde, promovendo preservação do meio ambiente, e é bom para todo mundo, ok? Então a gente agradece a atenção de vocês, quem quiser fazer o debate com a gente lá no chat, aí pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, dizer o que gostou, deixe seu like, compartilhe, e a gente agradece a atenção de todos, quem não conhece o nosso canal, visite o nosso canal Verde Já, se inscrevam, compartilhem, dê seu like, e vamos em frente, então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê muita paz, muita saúde, muita proteção, e até a próxima, então, namastê.